E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje estou aqui pra abrir todos os melhores baús do Clash Royale E eu quero saber se eu vou sair assim ou assim O que vocês acham rapaziada? Vocês vão comentar aqui embaixo se eu saio mais nervoso Ou se eu saio desse vídeo mais contente rapaziada Então vota aí, contente ou nervoso Isso mesmo rapaziada, vamos lá Vamos abrir aí os melhores baús do Clash Royale E vamos aqui ó, hoje é dia de abrir baú galera Porque hoje é sábado, tá chovendo e eu tô usando essa touca Juntou tudo isso daí, tem que abrir baú Então eu vou abrir todos os baús que tiverem pra eu abrir na minha conta E aí a gente vê, mas não vou ver numa conta não só Vou fazer nas três contas que eu tenho E vamos ver o que vai vir né galera, vamos lá Vamos começar aqui na minha conta Bruno Clash Y tem aquela conta menorzinha A conta que tá na arena Pico Congelado Ela é nível 7 E vamos abrir aqui, começar abrindo esse baúzinho de prata aqui De leve né rapaziada, vamos lá Vamos aqui abrir o baúzinho de leve mago E zap depois E na sequência a gente vai ver aí o que que virá nos outros baús Uma hora depois Vamos então abrir o baú de ouro Aqui baú de ouro não, é baú da coroa que parece um baú de ouro né Porque tá bugado ainda Tá bugado ainda, vamos lá Cinco cartinhas, vamos que vamos Gemas, temos barril de esqueletos Bombardeiro Servos E também três mosqueteiras galera Lembrando aí que hoje é o dia de abrir aí os baús Então nós vamos abrir esse baú mágico também Mas antes, deixa eu ver se tem algum outro baú perdido Aqui não tem baú ainda Vamos lá na nossa loja Tem um baú épico galera Vamos ver aqui o que dá pra comprar aqui Se vale a pena comprar Tá, beleza Minipeca e foguetão seria interessante Mas antes, vamos comprar aí nosso baú épico Porque eu não sei se vai sobrar dinheiro Vamos lá baú épico Agora pra gente aqui no canal Bruno Clash Já começou bem porque veio o bebê dragão Vamos de novo agora esqueleto gigante Beleza Vamos lá mais uma cartinha aqui Foi Fúria Fúria né, podia vir uma melhor viu Podia vir uma melhor, eu acho E a última carta Espelho Neste momento eu tô assim galera Tô assim Chorando galera, chorando Porque não dá né mano Não dá né mano Espelhão não dá né mano Vamos lá, mais uma aqui Mais um baúzinho Ó, sobrou a mil Mil novecentos mano Mil duzentos, mais outro cento não dá Então vamos fazer o seguinte Vamos abrir o baú Que tá aqui Vamos dar aquela gemada no baú mágico Pra poder comprar as cartas Vamos lá comprar aqui Sessenta e três Pagamos as gemas Ouro Nove meia zero Mais sete cartas Vamos lá Morceguinhos Esqueletos Mago Bombardeiro Bárbaros de elite Gigante E a última é gelo A última carta Eu não gostei A última carta ó Não gostei Gelo não é útil pra mim galera Não é útil Acho que pra vocês também não né Comenta aí se você é um dos caras que usa gelo Porque mano É muito difícil encontrar alguém que usa gelo Vamos comprar aqui antes de ir pra outra conta O nosso foguetão Mil e duzentos E a gente Ah tem, tem dinheiro Eu já tava até per... Falei mano Não tem, tem, tem sim Calma, calma Pequinha Oitocentos Já foi as pecas E é isso daí galera Por enquanto Faltou seis gemas Pra gente abrir um baúzinho Que tá na loja ali Um baúzinho desse aqui ó Um baúzinho desse ó Duzentos e cinquenta Só tem ali Duzentos e quarenta e quatro Então Bora pra outra conta E vamos ver se lá tem carta lendária Duas horas depois É isso aí Já voltamos na conta secundária Vamos ver aqui o que tem de baú pra gente abrir galera Temos aí alguns baús Deixa eu ver se tem algum baú aqui Não, ainda não Começou Há pouco tem Vou até doar aqui ó Uma cartinha E vamos ali Abrir os baús Vamos começar no baú da coroa Porque É o baú da coroa Que é quase um baú de ouro né mano Vamos lá Gemas Esqueletos Eletrocutadores Eu doei e ganhei Cura E a última carta Goblins lanceiros Novamente nós estamos Bravos Mano Não gostei desse baú Molecada Não gostei dele Beleza Vamos ver o que tem aqui na loja Ah tem um Uma bolsa de ouro grátis Ahn Temos ali mosqueteiras Que eu vou comprar com certeza E vamos comprar ali ó Vamos fazer o seguinte Vamos aqui abrir Antes O baú Do relâmpago galera O baú do relâmpago Porque esse é um baúzinho Muito legal E eu gostei bastante Vamos dar uma olhada aqui Vamos abrir aí E escolher o que a gente vai querer ganhar Ouro Mais morcegos Mago E barril de goblins Beleza Vamos ver agora A gente tem algumas trocas pra fazer Né galera Vamos ver aqui ó Ahn O mago Eu não utilizo tanto Então 20 magos pra mim Por enquanto não tá sendo útil Vamos lá Ariate de batalha Mano Meu Deus Barril de goblins Ai caraca Eu vou trocar O barril de goblins Mano Eu sei que é complicado Príncipe mano Eu vou ter que trocar o príncipe Porque eu não tô usando Balão mano Balão é bom Vamos trocar agora Um do morcegos Bárbaros Beleza Tá bom vai Não vou reclamar Acho que o Ariate eu vou deixar Porque só tem mais uma queimada E vai que vem uma coisa ruim né mano Então Vamos lá De bárbaros Ariate E balão Pulei E é isso aí O nosso baú é esse Eu achei esse baú Tipo Tipo assim ó Tipo assim ó Ok Ok Beleza 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 Vamos lá Mais um aqui Mais um baúzinho Mais um baúzinho Vamos pra próxima Vamos lá Vamos abrir isso aqui Já que eu não gosto de deixar Com um baúzinho Com tão pouco Ó Servos e corredor Não veio nada de bom Vamos deixar abrindo esse aqui E vamos lá pra loja Vamos pra loja Porque o negócio vai ficar louco Temos mil trezentos e oitenta Mil trezentos e dezoito É Em gemas Vamos comprar Dois baús Comprar o baú da sorte Que pode vir aqui A bruxa Deixa eu ver se vale a pena Eu acho que eu vou vir mais No baú do relâmpago Viu mano Eu vou comprar Baú do relâmpago Vamos no baú do relâmpago Vai que nós damos sorte Nessa aqui Bárbaros Coletor enchi E caçador Beleza O caçador Pode ser que tenha um buff Na próxima atualização Então eu vou deixar ele O coletor eu vou tentar trocar Ariat de batalha Tá Temos o bárbaro Noventa e nove bárbaros Vou tentar trocar o bárbaro Noventa e nove zap Eu vou deixar O ariat eu vou tentar trocar Qual que é Vamos ver qual que é Vamos lá Veio golem de gelo Vou tentar mais uma vez Cura Nossa mano Essa eu vou ter que trocar E seja o que Deus quiser Fogo então Tá valendo Porque passamos para o nível Próximo nível Nível 7 se não me engano Show de bola Consegui gostei Vamos de outro baú Do relâmpago mano Ouro Mais goblins Mais eletrocutadores Isso Nossa mano do céu Sai daí espelho Nossa Jesus Cristo No nome de Deus Sai daí gelo Gente do céu Tornado mano Sai daí tornado Bebê dragão Boa Bebê dragão ficou Vamos tirar o goblin Nossa esqueleto mano Vamos ter que tirar eles Espírito de gelo Tá bom Entre eles Acho que é o menos horrível Então bora lá Conseguimos ganhar Uma coisinha a mais Vamos mais um aqui Mais um aqui Pra gente ver se vai dar bom Ouro Goblins lanceiros Tá perseguindo Lápide perseguindo Tornado Meu Deus do céu Vamos tentar trocar lápide Gigante Fechou Top Vamos tentar trocar isso aqui Flechas Tá Vou tirar flechas Nossa vou tirar também Beleza Vamos lá Gangue de goblins Gangue de goblins Vai ficar Vamos tentar trocar o tornado Vamos lá Uma tentativa Pecão Esse eu fiquei assim galera Esse eu fiquei muito assim mano Ó Gigante pecão em gangue de goblins Mano Tá valendo mano Boa Vamos lá Vamos lá Vamos abrir mais um Será que dá mais um Dá mais dois mano Vamos abrir mais um aqui Beleza Espírito de gelo Bola do fogo E fúria Nossa sai daí fúria Meu Deus Barril de goblins Vamos tirar o espírito de gelo Que a gente já ganhou uma vez Servos Top mano Já pode passar pro próximo nível Vamos tentar tirar agora Nossa Top Valeu 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 Beleza Agora eu tenho bola de fogo Deixo lá Ou tiro Essa é a dúvida Vamos tirar Nossa Tira daí o mais rápido possível Corredor Conseguimos passar pro próximo nível também Muito top Essa mano Eu só fiquei assim ó Essa eu Peraí Peraí Deixa eu ficar Tô confuso Tô confuso É assim Não Não assim não É assim mano Tá errado Tá ligado Não tem como fazer as duas no mesmo lado Assim ó Tipo Beleza mano Vamos lá Vamos mais uma aqui Vamos mais uma aqui Mais um baú do relâmpago Beleza Vamos que vamos Ouro Mais servos Mais valquíria E lançador Beleza Vamos tirar aqui O lançador Esqueleto gigante Vamos tirar o esqueleto gigante Bebê dragão Fica Bebê dragão Fica Valkíria Vamos tentar Tentar sorte Vai que rola Tirar aqui ele Três mosqueteiras Ficou Ficou Tá valendo pra mim Tá ótimo galera Tá muito bom Show de bola Mano Show de bola Fechamos essa E agora vamos para a conta principal Ver o que tem lá Três horas depois É isso aí Já estamos aqui na conta principal Vamos então abrir os baús que tivermos aqui também Beleza Tá valendo Tem um corredor que veio ali de grátis na faixa Tá muito top Beleza Aqui falta muita coisa O baú do clã O baú do clã já veio Vou dar uma aqui Uma três mosqueteiras E vamos abrir o baú do clã Que parece um baú de ouro Tudo parece baú de ouro hoje Vamos lá Lápide Mais canhão Temos também Torre de bombas Espíritos de fogo Golem de gelo E flechas Além do Tornado galera Tornadinho de leve Pra gente galera Vamos lá então Dá uma olhada o que tem mais aqui Vamos lá Completamos aqui Beleza Colecionador de cartas Ganhamos uma cabana de goblins Tá muito forte E agora vamos aqui Tentar a sorte Neste baú Que eu quero tentar pegar A princesinha Não pode sair desse vídeo Sem ganhar uma lendária Né mano Vamos lá Vamos tentar E vamos rezar pra dar certo Vamos que vamos Um, dois, três E foi Partiu O baú da sorte 1800 de ouro Mais lápide Temos Ó uma carta da sorte Gangue de goblins Só pra doar né Porque E ainda veio dinheiro Vamos torcer pra princesinha Né mano Vamos lá Não vai vir Não vai vir princesa Não vai vir peca Coletor de elixir E a última carta É Não virou hein mano Essa foi muito ruim Vamos tentar mais uma vez Que pelo amor de deus Hein mano Pelo amor Vamos lá Ouro Podia vir a princesinha Né mano Vamos que vamos Servos Temos também O morcego Mano Não vai vir nenhum Veio a última Vem A última vem Temos a valquíria E a última Podia ser uma lendária Né mano Mas eu tô achando Que vai vir peca Um, dois, três E peca É peca É peca Peca neles Oito peconas Mano Não ganhamos Carta lendária Mano Não pode sair desse vídeo Sem carta lendária Vamos abrir essa aqui Que dá pra abrir Um baú do relâmpago Também mano Ouro Mais barrigo esqueletos Mais eletrocutadores E esqueletos gigantes Mano Vamos trocar o esqueleto gigante Por enquanto Carrinho de canhão Eletrocutadores Cara Eu vou trocar o eletrocutadores Cabana de goblins Tá Mas acho que eu vou trocar ela Corredor Mano Coletor de xeir Eu queria corredor gigante Mano Tô com essa Mini peca Mano Mini peca Eu vou deixar Mano Vou deixar Mini peca E eu vou deixar Também o barril De esqueletos Apesar que ele já tá Pra ir no nível máximo Mano É Mas todas as minhas cartas comuns Também Então vai ficar assim Vamos ficar assim Não tem jeito É isso galera Vamos ter que comprar uma carta lendária Mano Não dá Então foi o seguinte Eu vou na outra conta Comprar uma carta lendária Que eu queria muito Finalmente depois de meses Já estamos na minha conta Secundária novamente E agora não posso ir embora Sem pegar uma lendária Nesse vídeo Então vai ser o Mago Elétrico Pra botar ele Pro nível 2 Galera Então vamos lá 1, 2, 3 E Mago Elétrico Mago Elétrico Já tá aqui Pra ir pro nível 2 Mano 5 mil de ouro Vamos botar ele agora Pro nível 2 Foi molecada Mago Elétrico Nível 2 Aqui na conta secundária Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse foi o dia de abrir baús Aqui no canal Bruno Clash Agora eu quero que vocês comentem Se eu fico mais feliz Ou se eu fico mais nervoso O que vocês acham Com base nas cartas Que eu abri hoje Nas cartas Nas baús que eu abri hoje E nas cartas que eu ganhei Comenta aqui embaixo Se você é mais Nervoso Com essas cartas Ou se você passou mais Alegria Mais alegre Com essas cartas Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau